Oi, oi pessoal, tudo joinha? Nós somos o L.A.M. Lésbicas Amor Mundial, seu canal de indicações e muito mais coisas, né? Chegando aqui agora pra começar um vídeo novo pra vocês e o vídeo de hoje tá super especial. Bora pra abertura e eu já volto aqui com vocês. E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, tá vendo esse barulho? É o Vigia passando na rua, vocês sabem que a nossa rua aqui tem de tudo, tem gato, tem cachorro, tem vizinha e eles aí sempre aproveitam a oportunidade pra aparecer aqui quando a gente vai gravar o vídeo pra vocês. Então, ele tá indo embora. Então tchau, Vigia! Agora sim, bora pro vídeo. O vídeo de hoje, como eu disse lá no comecinho, é super especial. Mas antes de ir pro vídeo, você já tá inscrito no canal? Não tá inscrito no canal? Não pode, não é? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha que é super, super, super importante. Eu sempre falo, não vou repetir aqui agora o porquê, porque eu tô ansiosa pra ir pro vídeo. Por quê? Porque a Dona Rê passou o dia todo dia fazendo mistério. Porque o vídeo de hoje é respondendo a perguntas de vocês que estavam aí. Perguntas que estavam guardadas, perguntas que a gente já deveria ter respondido há um bom tempo. Mas, assim, na ordem de organização dos vídeos, acabou que não deu pra fazer antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? Tudo tem um momento certo e o momento certo, supostamente, é esse. Ela fez mistério o dia todinho pra eu não ver as perguntas. Porque eu disse, deixa eu ver, ela disse, não, pra você poder responder com mais verdade, você vai ver na hora. Então, é isso. Agora eu vou ler as perguntas e eu vou responder as perguntas de vocês. Então, você que fez pergunta, fica aí ligado, porque a sua pode estar no meio. E a primeira pergunta de hoje diz o seguinte. Você que mandou essa pergunta, você que mandou esse e-mail, seu nome vai estar aparecendo aqui agora. Então, beijo pra você, tá? Beijão. E ela diz o seguinte. Olá, amo vocês, meninas do L&M. Tenho 37 anos. Faz 4 meses que me separei. Fui casada com uma mulher por 5 anos. Porém, o tempo passou e chegamos à conclusão que nosso casamento já tinha acabado. Há um ano atrás e só estávamos vivendo juntas. Até aí tudo bem. O problema vem agora. Estou saindo com a irmã dela, no ar. Estou saindo com a irmã dela. Dois anos mais nova que ela. E para todos, ela era puramente hétero. Será que estou entrando em um problema? Gosto dela e ela de mim. Mas sou assumida, já ela não. E percebo o medo quando a família souber. O que faço? Já começou começando. Assim, moça. Minha opinião. Você estava em um relacionamento, um relacionamento sério, um relacionamento bom, que se desgastou. Felizmente, vocês descobriram isso juntas. Vocês chegaram a esse consenso juntas. Então, assim. É complicado porque é a irmã dela, né? Você sabe que vai dar uma polêmica na família. Mas, eu penso assim. Minha opinião, gente. Sempre minha opinião. Já deixo claro. É minha opinião. Vocês podem discordar. Vocês que estão aí vendo, podem opinar aqui embaixo também. E você aí que fez a pergunta. É só minha opinião, tá? Então, eu acho que vocês deveriam ficar juntas sim. Se ela gosta de você, você gosta dela. Só que você vai ter que ter a seguinte consciência. Se ela não é assumida, você vai ter que ter paciência. Uma paciência que você talvez não tenha precisado ter com a irmã dela, já que a irmã dela, pelo que eu entendi, era assumida. E assim, se prepara. Se prepara porque vai ser fácil não, tá? Então, é isso. Felicidade pra vocês. Eu tosse pelo casal. Eu tosse que dê certo. Tomara que tudo dê certo. Mas, assim, se prepara, mulher. Se prepara. Concorda comigo, é? Concordo. Então, é isso. Opinião dada. Beijão. Boa sorte. Boa sorte. E a segunda pergunta vem de você. O nome vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar. A Rê vai colocar seu nome. Então, beijão. Beijo meu, beijo da Rê. E diz o seguinte. Olá, faz tempo que tento entrar em contato com vocês. Mas, há um tempo, vocês não estão mais respondendo perguntas de inscritos sobre modo de autoajuda. Olha aí. A gente voltou. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, espero que um dia vocês possam me responder. Esse dia chegou. Esse dia é agora, tá? É... Peraí. Onde é que eu tava? Bom. Namoro com um cara super legal. Sou bissexual. Em meus relacionamentos anteriores. Nunca foi problema. Mas, recentemente, notei alguns comportamentos preconceituosos dele. Principalmente, quando... Quando, certo dia, passou um casal de meninas ao nosso lado. E, pior que, gosto muito dele. Mas, senti que... Mas, senti que se eu falar da minha bissexualidade, nosso relacionamento vai estremecer. Escondo dele ou abro o jogo de vez. Dê o que for dar. Me ajudem. Então, seguinte. Cara, eu acho assim que um relacionamento baseado em medo já não é legal. Tá? Desculpa, tô sendo sincera. Se você tá com alguém, você tem que ter a liberdade de ser quem você é. Certo? Se ele já sabia como você era, já sabe quem você é. Eu acho que vocês têm que sentar sim. Têm que conversar sim. Entendeu? Porque... Não é uma questão de escolha. A gente sabe que sexualidade não é uma questão de escolha. É uma questão de você ser. É o que você é. E você se considera bissexual. Você gosta de homens. Você gosta de mulheres. E, provavelmente, provavelmente, se você já começar esse relacionamento... Aliás, começar não, porque você já tá nele. Mas, se você levar ele adiante na base de omissões... Não vai dar certo. Você, com o passar do tempo, vai se tornar uma pessoa frustrada. E o relacionamento vai, ó... Tá errado de qualquer jeito. Então, por que não resolver isso agora, né? Eu acho isso. Senta, conversa, bate a real. Não vai levando em bem-maria, não. Porque esse tipo de coisa não dá certo. Jogar pra debaixo do tapete sempre dá ruim. Concorda, né? Concordo. E se ele não aceitar o fato dela ser bissexual? Então, se ele não aceitar o fato dela ser bissexual... Eu acho que aí as coisas já mudam um pouco de figura. Eu vou dizer o que eu faria. Não o que ela deve fazer, né? Porque a gente... Uma coisa que a gente não faz aqui, pessoal, é dizer o que vocês devem fazer. A gente opina. Todo mundo opina. Se você for ler o comentário... Os comentários que vão estar aqui abaixo. Com certeza, nesse momento, tem muita gente opinando. Muita gente tentando aconselhar e dando o seu ponto de vista. Até porque se você vem... Expor uma questão é porque você quer ponto de vista, né? Então, assim... Eu, no lugar dela... Eu, no lugar dela... Eu não continuaria nesse relacionamento. Porque se a pessoa não me aceita como eu sou, ah... Mas a pessoa não tem que aceitar que você esteja com outras pessoas. Não é esse o caso. Não foi isso que eu entendi. Até nenhum momento ela disse que quero estar com ele e com outras pessoas. Ela falou que ela é bissexual. Até então estava tudo bem. De repente, ele passou a ser preconceituoso. Ou seja, é uma questão de realmente avaliar se vale a pena você estar ao lado de alguém que vai estar sempre, sempre, que pode te fazendo sentir mal. Então, é isso. Opinião dada, eu faria sim. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Boa sorte aí no desenrolar dessa situação, hein? Beijão. Terceira e última pergunta de hoje. Pessoal, tá muito quente aqui hoje. Tá quente aí na cidade de vocês? Poxa, aqui tá muito quente. Ela é terrível. A Rê tá aqui pingando, pingando. Aí eu fico aqui, ó, só no lencinho. Então, bora pra pergunta. A terceira pergunta de hoje. Você que mandou a pergunta, beijão. Seu nome tá aparecendo aqui em algum lugar. Então, beijão, 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 beijão. Bora pra pergunta. Oi, sou nova no canal. Estou curtindo muitas dicas. Já estou vivendo um dilema. Fui promovida no trabalho, parabéns. Para ser monitora em outra filial da empresa que trabalho. Fora do meu estado. Só que acabei de ficar noiva após três anos de namoro. O problema é que essa pessoa sempre deixou claro que não aceita relacionamento à distância. Estou sem coragem de falar para ela que preciso dessa oportunidade. Céus G, me dá uma luz. Obrigada e beijo. Beijo pra Rê também. Beijo pra você também. Obrigada. Obrigada. Então, agora há pouco eu falei sobre omissão em relacionamento. Eu sou completamente contra omissões em relacionamento. Eu acho que um relacionamento pra ser de verdade tem que ser de verdade. Não é isso, Rê? Sim. Pra ser de verdade tem que ser de verdade. Então, se uma coisa simples, não tão simples, mas simples como essa de, poxa, uma coisa legal, você foi promovida, isso pode ser bom pra vocês no futuro. Se vocês virem a... Ela disse que elas eram casadas, não, né? Não. Então. Ficaram noivos. Então, se vocês virem a se casar, isso vai ser ótimo pra ambas as partes. A partir do momento que uma das duas ou as duas desenvolvem profissionalmente, isso é ótimo, né? No mundo adulto, isso é super, super importante, né? Então, eu acho que você tem que bater a realcinha, senta com ela e conversa. Relacionamento à distância realmente é muito complicado, é muito complicado. Mas, assim, um relacionamento com omissões é mais complicado ainda. Então, eu tenho certeza que ela vai te compreender. Ela vai compreender que é uma coisa boa pra vocês, que é uma coisa boa pra você. E vocês vão, sim, chegar a um consenso. Eu acho, eu estou, eu espero. Todas nós aqui do canal, com certeza, esperamos o mesmo. E você vai poder ver isso, com certeza, aqui nos comentários. Que eu tenho certeza que as meninas aqui vão pensar um pouquinho parecido comigo. Tipo, não desiste dessa oportunidade, cara. Não desiste. E conversa. Agora, se por algum acaso você tiver em dúvida se vale a pena, no caso, se chegar à situação de você se apegar à oportunidade ou continuar com o seu relacionamento, aí você vai ter que sentar e refletir muito sobre o que é mais importante pra você. Certo? O seu coração vai te dizer, de certeza, o seu coração vai te dizer o que vai te fazer mais falta. A promoção ou o seu amor. Então, eu acho que dá pra sentar, conversar, numa relação madura, é assim que as coisas funcionam. E vocês vão chegar a um consenso, tá bom? Então, beijão. Boa sorte. Boa conversa. E vai dar tudo certo. Certeza que vai dar, tá bom? Beijão. E isso aí, pessoal. Essas foram as três perguntas de hoje, como vocês notaram. Foram apenas três perguntas. Por quê? Porque a gente tá selecionando aos poucos, porque tinha muitas perguntas lá guardadas e a Rê disse que essas foram as que aparentaram serem mais urgentes, assim, em cima da hora. Então, a gente optou por essas. Mas, assim, vocês que mandaram perguntas, não que a de vocês seja menos importante. Peraí, não foi isso que eu disse. A gente tá falando assim, em questão de urgência, que a gente viu lá que as pessoas estavam desesperadas por uma resposta. Então, ela optou lá. E é isso. Vocês que mandaram perguntas, fiquem calmos, fiquem relaxes. Que logo, logo, a gente vai aparecer aqui no canal. Vocês que tiverem vontade também de mandarem perguntas, podem mandar. Não esquenta e não. O nome delas apareceram aqui, porque elas não deram indício nenhum de que não queriam, de que não precisava aparecer. Então, se você quiser que o seu nome seja reservado, basta você dizer. Gê, não coloca meu nome. A gente não coloca. Ou a gente criou para o seu dono, ou a gente não coloca. Sempre, sempre, sempre a gente vai fazer de tudo para você se sentir à vontade. Então, relaxa. Aqui tá tudo bem. Aqui tá em família, tá bom? Manda perguntas, manda dúvidas. Conversa que é muito legal. Todo mundo conversa, gente. A gente dá a nossa opinião aqui, mas o mais bacana vem aqui embaixo, nos comentários. Porque o pessoal comenta mesmo. E o pessoal tá sempre querendo ajudar. Então, não é só a gente do LM que tá participando. Não é só a Gê e a Rê. São todas as inscritas da família LM. Então, participa você também. Não guarda sua dúvida, não. Abre seu coração aí com a gente, que a gente vai estar sempre dentro do possível. Tentando conciliar esse quadro de perguntas e respostas para as inscritas com o que a gente já vem fazendo no canal. Tá bom? Então, é isso. Beijão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês comentem bastante. Ajuda aí o pessoal, tá? Beijo meu. Beijo da Rê. Beijo da Rê. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.